E prepara o sol por 5 segundos! Resurgência! Sobreviva para o seu time poder remobilizar! Elimine alvos para trazê-los mais rápido! Tem um contrato aqui! Vamos pegar o contrato de casa! Alvos da caçada identificados! Elimine todos! Atrás da sua pancita! Vai assegurar! Atrás da sua pancita! Seu colega está remobilizando! Muito bem! Errado! Ataque aéreo aliado na AO! Tem reforços chegando na área! Tô precisando de baixo calibre! Atrás da sua pancita! Atrás da sua pancita! Marcando o resto... Baixa confirmada! Já sei o resto deles! Atrás da sua pancita! 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 4 de chifre dos águas 4 de chifre dos águas Juntam uma patada e traçam o resto deles Chifre dos águas Marcando o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada O contrato falhou Você ficou sem tempo Algo confirmado Já sei o resto deles Inimigo marcando Caixa de armamento seguindo pra índice Salvo batido Marcando o resto deles Eu tô batido Tem dois operadores desse esquadrão Vai pegar eles Bolsa pra blindagem aqui Indo pra lá Armando Claymore Plantando mina Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Auto-reanimação aqui A gente interceptou a rede inimiga Armamento ativo Maixa as estações de transmissão deles E pegue a inteligência antes que derrubem a gente Vant-R aliado na área Tô vendo um aqui Marquei os outros operadores desse esquadrão Vai pegar eles Que pariu Máica de gás marcada Máica de gás marcada Máica de gás marcada Anti-inimigo ativo. Inimigo eliminado. Usa o mapa tático pra achar o resto deles. Inimigo aqui. Boa baixa. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Garth aproximando. Coisa boa aqui. Marcando o inimigo. Jogando granada de força. Granada de confusão. Jogada! Sua equipe está dentro da zona segura. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Baixa confirmada. Já achei o resto deles. Tô vendo um aqui. Granada de confusão lançada. Usando bomba anti-banker. Os inimigos mobilizaram uma instalação de contra. Acertaram. Alvo abatido. Marcando o resto deles. Arma personalizada aqui. Tô indo pra lá. Inimigo eliminado. Usa o mapa tático pra achar o resto deles. Plantando mina. O inimigo derrubou a gente da rede. Você perdeu suas chances. Confirmada. Já achei o resto deles. Vigilação ativa. Os preços dessa ação de compra foram reduzidos. Lançando confusão. Vai pegar eles. Boa baixa. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. aqui. Melhoria de campo aliada aqui. Melhoria de campo aliada ativa aqui. Se prepara, a janela de resurgência vai fechar. Vante inimigo na área. Tem caixa de armamento chegando. Você tá perdendo terreno. Vante inimigo no ar. Ameaças na área. Tô vendo o inimigo aqui. É melhor ir pra zona segura agora. A liquidação acabou. Ajustando os preços. Tem armamento aqui. Inimigo marcado. Inimigo marcado. Marquei uma S. Entendido. Caixa de armamento avistada. Tô indo pra lá. Tô indo. Não, a resurgência não tá mais ativa. É agora ou nunca. Ataque aéreo de precisão aliado a caminho. Inimigo marcado. Tô indo. Ido pra lá. Tô indo. Tô indo pra lá. Ataxe de mordeiro aliado a caminho. A zona segura ainda tá muito longe. É melhor avançar. Brindagem aqui. Todo tiro aqui! Bunch-R inimigo aqui. Há 24 inimigos ativos. Bunch-R inimigos ativos. Estou atirando em mim. Estou identificando apoio aéreo. Algo marcado. Ataque a caminho. A pessoa em cheio. O inimigo aqui. Conta! Para nada de confusão! Maravilhoso! Unt 막-R inimigo- Me ajuda! Diga menos de 10 na área.